Bom, amores, o assunto de português de hoje vai ser sobre palavras com inho ou inha, izinho, izinha, certo? Presente na página 92 do livro de vocês. As terminações inho, inha, izinho, izinha, em geral, são usadas para formar o grau diminutivo dos substantivos, veja. Formiga, formiguinha, prestem atenção na terminação inha. Pé, pezinho, tá? Ó a terminação, zinho. Para formar o grau diminutivo com as terminações inho, inha, izinho, izinha, devemos considerar a terminação da palavra primitiva. Se a palavra termina em ditongo, vogal nasal ou vogal tônica, acrescenta-se zinho. Se a palavra terminar em s ou z, de modo geral, em uma vogal que não é tônica, basta acrescentar inho. Aí ele trouxe alguns exemplos para a gente entender, tá? Por exemplo, rosa, rosinha, caju, cajuzinho, mesa, mesinha, irmã, irmãzinha, pássaro, passarinho, mar, marzinho, beleza, belezinha e café, cafezinho. Entre outros, tá bom? Qualquer dúvida agora no grupo do WhatsApp. Até a próxima. Tchau, tchau.